Chega pra cá, vem pra roda, o Jemerson pode deixar o galo, Cláudio, boa noite. É isso aí, boa noite a você, a todos que nos acompanham no Bastidores, a informação que a Itatiaia já trazia hoje no final da manhã, informação exclusiva da Rádio de Minas, de que o zagueiro Jemerson, seus representantes negociam com o Grêmio, e esse interesse já não é de hoje, né? Aconteceu ali no finalzinho da janela do início do ano, quando o Grêmio levou o Pavon e Edenilson, dois jogadores que eram do galo, Jemerson também estava na mira do técnico Renato Gaúcho, e esse radar do do Grêmio continuou, né? No Jemerson pra levá-lo agora no meio do ano, em julho, a partir do dia dez de julho, reabre a janela de transferências, aí os clubes poderão aqui no Brasil contratar novamente. O que acontece no cenário do Jemerson? O Atlético silêncio absoluto, o jogador tem contrato só até o final deste ano, ou seja, já estamos caminhando aí para um período no meio do ano em que ele pode assinar pré-contrato, não houve nenhum avanço em conversas pra renovação até aqui entre Jemerson e Galo e o Grêmio que é o jogador. Naquela oportunidade seria um milhão de dólares, o valor oferecido pelo Grêmio, que daria mais de cinco milhões de reais para a liberação do Jemerson. Como passar alguns meses, esse valor vai cair, o Grêmio não vai oferecer o mesmo, mas de qualquer forma tem essa possibilidade real da saída do Jemerson, o Atlético recebendo uma quantia, aí deve baixar ali pra seiscentos, setecentos mil dólares para que o jogador saia no meio do ano e o Galo, lógico, vai ter que buscar reposição para o setor. Deixa eu dar um recado pra você da Clínica Alfamém, meu amigo que tá meio desanimado aí, tá pra baixo na hora H, a Clínica Alfamém tá pronta, hein? É a melhor no mercado, tem mais de dez anos de experiência, já tratou milhares e milhares de homens que chegaram com problemas sexuais, insatisfeitos na hora H e saíram com tranquilidade, com privacidade total e aí dando aquele show na hora H. Atenção, telefone é o vinte e cinco, vinte e seis, sete e meia, sete e meia, vinte e cinco, vinte e seis, sete e meia, sete e meia, Clínica Alfamém, do doutor Carlos Pacheco. Jemerson, uma possibilidade real de ida para o Grêmio na janela do meio do ano. Ô, ô Alê, é bom pro Jemerson, é bom pro Atlético, é bom pro Grêmio, é bom pra todo mundo ou não é bom pra ninguém? Ah, eu acho que é bom pro Grêmio, pode ser bom pro Jemerson, pro Atlético eu acho que não é bom não. Sabe o que acontece? O Jemerson, ele ficou marcado porque no período que ele tava mal, jogando mal, ele não saiu do time. O Filipão gosta muito desse perfil de zagueiro. Por exemplo, pro Filipão, o Jemerson era muito mais titular do que o Bruno Fux. Bruno Fux tem um estilo mais técnico de sair jogando, de tentar armar o time ali na na saída de bola e tal e é um um zagueiro que arrisca um pouco mais. O Jemerson já é um zagueiro que além da força física, da velocidade, é um zagueiro mais limitado tecnicamente e que tem dificuldade na saída de jogo. É o perfil que o Filipão gosta. Então, mesmo quando o Jemerson tava mal, fazendo gol contra no clássico e tal, ele foi mantido e aquilo criou um desgaste, mas ele é bom zagueiro. Ele não é o zagueiro, tá entre os melhores do Brasil, mas ele é um bom zagueiro, principalmente pra se manter no elenco. O que acontece é que o o milita, ele ele gosta de zagueiro que sai jogando. Então, Fux é um a uma preferência dele, ele traz o Batalha também por isso, porque o Batalha é como meio campista que é, tem mais facilidade pra começar a armação do do time e o Jemerson já tem um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim, eu manteria ele no no elenco, parece até que o o Lemos e o Rabelo não não caíram muito na graça do treinador argentino do Atlético, então eu manteria o Jemerson até pra você ter um diferente ali, eu não abriria a mão, talvez eu tenho eu eu questiono se o Jemerson seria meu titular, mas eu gostaria de ter ele no no elenco sim, não abriria a mão mesmo com a chegada do Alonso. Agora me parece que há um desgaste pessoal do jogador. Ah, também, também. Eh pelos gols que ele marcou contra no clássico, por por aquele acidente que ele teve de madrugada. Eh. Que gerou um desgaste com o torcedor, pelas vaias que ele tomou, talvez chegue a hora também que o jogador não quer mais, que o cara quer viver. O Cássio agora no Corinthians. É. Ele quis viver um um novo momento em outro clube. Ninguém tem dúvida que se o Cássio quisesse falar o seguinte, gente, eu vou aposentar aqui no Corinthians, ele aposentaria. Opa. Mas o cara já não tava mais feliz ali, queria mudar de áreas. E acho que foi o caso do Jemerson, só pode estar sendo o caso do Jemerson também. O cara fala o seguinte, ó, o ano não foi feliz ano passado, esse ano não tá muito legal, deixa eu construir um outro caminho aqui, deixa eu tentar, eh, como diria a música lá de Cleiton e Cleidir, deu pra ti baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. É, bem, bem a calhar. Tipo assim, ó, não tô feliz aqui, vou lá pra Porto Alegre tentar novo momento na minha vida. A verdade é que com esse desgaste que você citou, o Jemerson, ele precisa matar um leão por jogo. Se o Jemerson não for ótimo, nada certo, né? Aí mesmo quando teve aquele gol do Jemerson contra o coitado, que o Lemos chutou a bola nele, aí o torcedor já falou, ah, tá vendo também, mas é o Jemerson e tal, eh, então, acho que tem isso, né? Tem essa. É aquele cunhado que traiu a namorada e que depois a namorada perdoou, mas quando ele chega no almoço de domingo, ninguém nem olha pra cara dele, né? Ah, não olha, né? Porque inclusive o pessoal começou a falar mal dele, aí ela volta, como é que, sabe? Fica o clima, né, o João? Fica aquele clima, sabe? É, é deselegante, né? Mas é, é mais ou menos isso aí, é o, o Jemerson, a torcida fica com o pé atrás, mesmo ele jogando bem. Ah, o Jemerson tá bem, tá bem? Tá bem. Uma hora ele vai, sabe? E aí o jogador, o jogador tem proposta, às vezes ele pensa nisso mesmo. Mas eu não liberaria o cunhado, não. Agora que o cara chega pro robô, sua família já falou mal dele. Nossa, muito, e quando ele vai embora então? Mas não mudou nada esse vagabundo aí, cafajeste. Ai, que coisa maravilhosa. Fala. Oito e quarenta e três, a Luclés, pensou esquadrinha de alumínio, pensou a Luclés, quinze anos das melhores obras de prédios e casas de Minas e de todo o sudeste. A Luclés, underline BH, qualidade, estrutura, respeito aos prazos. A Luclés, procura a Luclés e garanta qualidade, garanta pontualidade, garanta respeito ao prazo. A Luclés, esquadrinha de alumínio tem nome, a Luclés. Ô, Cláudio Rezende e tem palavra do Hulk aqui no bastidores, né, Cláudio? Vamos trazer aqui na Itatiaia, no bastidores, alguns trechos do Hulk. Hulk sempre é personagem, quando fala sempre o torcedor do Galo, que eu ouvi e o participou da GaloCast, que é um podcast agora do canal oficial do Atlético e o Hulk falou sobre esse jejum de gols, né? Mas antes, sobre o Gabriel Milito, como que ele vê o treinador, porque a torcida tá adorando, né? O estilo de jogo, o Atlético do Gabriel Milito e como que o Hulk vê o trabalho do comandante. É um cara que trabalha bastante e cobra muito, cobra muito, cobra muito, é bom quando a gente tem um líder assim, né, que não tá satisfeito. Ah, tá jogando bem, tá jogando, quero mais, eu quero mais, eu posso mais. Até no nosso dia a dia aqui no treino, às vezes, eles ficam muito chateados, porque não sai a jogada tudo, né? Mas isso é bacana, então a gente começa a entender que a gente tem um cara que cobra bastante. Então, quando tu tem um cara que cobra, tu vai tá sempre preocupado em dar o teu melhor. Eu não posso relaxar, senão ele vai me dar uma dura aqui, vai gritar comigo, tá? Então, tô todo mundo focado, todo mundo concentrado no dia a dia. Então, isso é bom. E todos os jogadores, todos os jogadores aqui sabem o que fazer. Então, não, ah, entrei assim, não sabe o que fazer, sabe? Porque a gente treina. Uhum. Entendeu? Todo mundo treina, todo mundo sabe os movimentos, sabe a jogada, sabe o que precisa ser feito. Quando tem bola, quando não tem bola. Então, ele é um cara que estuda bastante, né? Ele, o Léo também, que é o braço direito dele, é um cara que, que dá bons treinos e consegue explicar muito bem pra gente. Então, eh, eu tenho certeza que ele tem, tem tudo pra, pra ganhar muitas coisas aqui e virar ídolo aqui como treinador que tenho certeza que, que tem grande chance disso acontecer sim. E esse jejum de gols, nove partidas sem marcar. Hulk tá incomodado ou tá naquela ideia do Milito, que ele precisa desfrutar neste momento da carreira? O gol voltar a acontecer? Ultimamente eu sou assim, tô tentando desfrutar tudo, até mesmo no jogo contra o esporte aqui, e acho que foi três bolas na trave minha, o cara fazia assim, cara, que é isso? Cara, aí na hora eu assim, ah, tá de brincadeira, vai entrar. Aquilo em Rosário também na trave? É, eu tô fazendo meu trabalho. É. Eu tô fazendo meu trabalho, eu tô buscando como eu sempre faço, né? E, e vai começar, a bola vai começar a entrar tudo e, e as coisas vão começar, tipo assim, digo normal pra massa, é, me ver balançando as redes, né? Mas, eu fico feliz que tipo assim, o fato assim, ó, o que não tá fazendo gol, mas aí, o Wagner aí fazendo gol, o Paulinho, o Zara, cara, então, a gente começa a ter mais jogadores bem. O Scarpa tá no momento. Escarpa. Então, a gente começa a ter mais jogadores bem, então, mas, cara, só, só o que fazer o gol, só o Paulinho fazer o gol. É. Cara, ele, os caras montar bem, montar bem. Mas, eu. É, se não o coletivo tá bem também, né? É, toda a estrutura tem que tá bem. Então, se você começa, e todos tão bem. É. Mesmo quem não tá fazendo um gol, mas quem tá fazendo gol, tá se destacando ainda mais, tá tendo essa oportunidade. Então, pra gente, cara, é bom, porque a maioria da, 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 das vezes, nós vamos tá decidindo muito mais jogos. Então, quando o outro decidir, cara, bacana, é bom porque tá todo mundo bem, tá todo mundo confiante, porque amanhã a Hulk não pode jogar, o menino vai fechar o olho, escala esse aqui que ele tá bem. Ah, o Paulinho não vai jogar, escala esse. Entendeu? Ou seja, tem, tu tem um, um, um plantel que além de ser bom, estão confiantes. E quando cê tem jogadores bons, confiantes, as coisas são mais fáceis de, de acontecerem. Tá aí o Hulk, nessa entrevista, inclusive, falou que chegou a fazer testes no Corinthians, lá no início da carreira, e que quando foi voltar para o Brasil pra jogar no Galo, chegou até ter uma conversa, um pedido lá do José Mourinho, pra jogar no Tottenham, da Inglaterra, naquele momento, ele queria voltar pro Brasil, já realizado financeiramente, e optou pelo Galo. Ele queria construir um clube pra daqui a trinta anos ter uma torcida pra chamar de sua no Brasil. Queria e conseguiu, porque o Hulk é um dos maiores jogadores da história do Atlético. Tem gente que prefere o Ronaldinho Gaúcho, tem gente que prefere o Reinaldo, compreendo todos, acho que todos têm razão, sabe aquele tipo de discussão que todo mundo tem razão? Isso. Quem quiser levantar argumentos pro Reinaldo, levanta fácil. Quem quiser pro Ronaldinho Gaúcho, também levanta fácil. Agora, quem quiser pro Hulk, também levanta fácil. Ah, vai ter sim. Porque o que esse cara fez em dois mil e vinte e um foi gigantesco. Pra mim, é um dos maiores jogadores da história do Atlético. E com todo respeito ao bruxo, que como jogador pro mundo foi muito maior do que o Hulk, mas aqui no Atlético eu acho que o Hulk é mais jogador do que ele. Pelo tempo que já tá durando a história do Hulk no Atlético. Pelo tempo. É, identificação, né? E com todo respeito aos dois, eu acho que o Reinaldo foi maior do que os dois. Aí, essa conversa é maravilhosa, porque idolatria é muito, é de cada um, né, Jô? É bom pra ir pro Boteco, né? Isso. Conversa boa pro Boteco, vai pro Bato Salomão. É, porque daí todo mundo ganha, né? Porque é tanta gente boa, tanta gente que vencedora, né? E no caso do Hulk, com uma identificação gigantesca, porque esse amor que o torcedor tem pelo Hulk, o Hulk tem pelo torcedor, né? Porque o Hulk, ele recebeu, recebeu até mais, né? Mas esse ano eu posso te garantir que ele recebeu pelo menos umas três pra quatro propostas pra ganhar mais e não saiu do Atlético. É um cara diferente. É. O cara, pô, sou fã desse cara. Não, eu também. Não, não só do Hulk jogador em campo, que é um baita de um jogador, mas baita de um profissional, ser humano do bem, o cara. Tanto cara, cara, prateleira de cima esse aí, viu? É, muito humilde também. É ele casca de bala. Eita, e eu, uma coisa que é bem legal, né? Os torcedores dos outros times também gostam muito dele, quer tirar foto com ele e tal, é muito bacana. Olha as